Fala galera Luke trazer mais um conteúdo de DD Tank Mobile para vocês e aí galera vamos falar aí sobre atualização que teve recentemente no game tá algumas coisas mudaram e eu vou estar mostrando para vocês todas as mudanças aí que houve no game após essa atualização tá então vamos aqui loja primeiro vamos em aba de loja e vocês podem notar aqui galera que a moeda foi removido aqui da loja que merda tá a moeda que você comprava por diamante e trocava aí por fragmento de totem fragmento de voraz e também por baú de fragmento de artefato tá então eles foram removidos da loja galera com essa atualização agora vamos ver que vamos ver aqui em modo tá a loja aqui da guilda galera não mudou nada tá continua a mesma coisa já loja aqui antigo que no caso aí a loja do Colosso teve uma mudança aí e foram acrescentado mais itens tá como Cristal de Energia XP de montaria maçã dentre outros itens aí ok já que galera na loja da arena também houve uma mudança tá agora você pode comprar aí pacotes de montaria onde você tem 33 por cento de chance de pegar um fragmento de montaria tá caso não venha fragmento de montaria pode ver itens aleatórios como moeda de ouro Cristal de energia Rei bugou de XP XP de montaria pedra de fortalecimento carvão dentre outros itens aí ok então temos aqui o pack de cavalo de moto de panda real de lobo de aço de tigre de cabaça e de cervo tá temos aqui também galera o pacote fragmento de super arma rara tá que é super armas azuis onde você pode tá comprando elas aí e pegando três fragmentos aleatórios de super arma azul tá e os outros itens aqui galera tá também são itens aí para você usar para dar um up na sua conta tá como o carvão XP de montaria é Rei bugou de XP tá dentre outros itens aí o melhorzinho são os de montaria tá que são os peques aí o que montaria ou será que não o vestido também ela continua a mesma coisa não foi acrescentada deu uma skin nova tá aqui na hora da ranqueada galera teve uma mudança aí aqui teve uma mudança aí bem drástica tá ela já da ranqueada onde for retirado a montaria a arma e o pet tá com vocês podem ver não tem mais opção de vocês comprarem esses itens na loja da ranqueada e merda tá isso pode acabar prejudicando alguns novos jogadores aí que estão entrando no game tá porém os jogadores jogadores que já estão um tempo no game possa ser que essa mudança vem ajudar um pouco tá porque apesar desses itens saírem os itens que foram acrescentados foram caixa aleatória de super arma épica tá é o bugouzinho dourado por você tá opondo aí o level do seu pet lendário e fragmento aí de artefato tá também trouxe daqui que alma de ferro tá onde você pode tá opondo aí os equipamentos lendários do seu pet tá bom então galera tem uma mudança aí bem drástica aí na loja após atualização bom e essas mudanças aí possa ser que ajude um pouco que já antigo no jogo mas vai acabar prejudicando um pouco aí quem tá iniciando porque como não tem mais arma na loja da ranqueada nem pet vai dificultar um pouco aí você está aí pegando esses itens tá já montaria no caso ela foi removida de lá mas agora você tem mais opções de montaria tá onde você pode estar pegando aí na loja da arena e essas medas da arena não é muito difícil de você tá conseguindo então a montaria aí não vai ser tão difícil vocês conseguirem mas já arma e o pet já vai dificultar mais um pouco aí você está aí adquirindo tá as outras coisas não teve mudança tá as mudanças foram mais nas lojas já o artefato vocês podem estar pegando artefato em outros outros eventos também tá os fragmentos de artefato então é isso galera esse é o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado deixa o like compartilha até a próxima valeu E aí